Sukuna é o rei das maldições e um dos seres mais poderosos que já apareceram em Jujutsu Kaisen com poderes incríveis e também um ar misterioso sobre o seu passado e mesmo sem ter mostrado ainda de fato o passado do Sukuna a gente já tem muitas informações e conseguimos deduzir muito do que aconteceu em sua história e talvez você não tenha ligado esses pontos por isso hoje eu vou mostrar tudo que a gente sabe sobre o passado já revelado do Sukuna e também algumas teorias E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen dessa vez sobre o nosso querido Ryomen Sukuna, o rei das maldições E se você é time Sukuna, se inscreva nesse canal, aperte também o sininho para não perder nenhum vídeo que eu lançar aqui e fique aí na cadeira para ver o passado verdadeiro do Ryomen Sukuna E bom, vamos começar aqui com os fatos Sukuna é um ser que viveu há mais de mil anos atrás e inicialmente ele era um humano comum Na realidade ele era um xamã muito poderoso, mas ainda assim era um humano Somente em algum momento da sua vida ele acabou se transformando em uma maldição vingativa A gente não sabe como que isso aconteceu, mas a gente sabe que em algum momento ele acabou se transformando em uma maldição vingativa E olha só que interessante, porque antes mesmo disso acontecer, dele se transformar em uma maldição Ele já tinha o título de rei das maldições Então esse título talvez seja dado por algum outro motivo e não de que ele seja a maldição mais poderosa Mas não para por aí das coisas já reveladas sobre o Sukuna Porque a gente tem conhecimento que ele era praticamente um desastre natural Ele trazia o terror por onde passava e por isso ele foi considerado algo que deveria ser eliminado Vários xamãs poderosos, a gente está falando aqui da era de ouro do mundo xamã Se juntaram para tentar derrotar o Ryomen Sukuna E por incrível que pareça, todos eles foram derrotados Até o momento, segundo essa história mitológica do Ryomen Sukuna Ele acabou invicto quando vivo Isso numa era onde todos os xamãs eram extremamente poderosos Tanto é que na sua luta contra o Mahuraga ele acabou trazendo ali uma informação interessante De que ele lutou com alguém com poderes parecidos com o do Mahuraga Um cara lá chamado Orochi E se alguém tem um poder parecido com o do Mahuraga, com certeza esse alguém é extremamente poderoso Mas beleza, a gente também sabe que mesmo ele não tendo sido derrotado Ele acabou morrendo de alguma forma e se transformando também nesses 20 dedos Nesses objetos amaldiçoados E outra informação é que quando vivo ele só tinha uma pessoa ao seu lado Ele não teve mulher, não teve filho, não teve nada disso Mas teve a Uraume que o acompanhou durante a sua jornada Principalmente porque ela acabava ajudando o Ryomen Sukuna no seu maior hobby que era comer O Ryomen Sukuna adorava comer principalmente carne humana E a Uraume era uma excelente cozinheira de carne humana Por isso que andava ao seu lado E bom, essas foram as informações que a gente acabou conhecendo logo no começo da série Mas agora no Jogo do Abate acabaram surgindo algumas novas informações Que a gente ligando os pontos já consegue deduzir muita coisa A começar com as informações pela Anja A Anja é um personagem que acabou surgindo aí no Jogo do Abate E também um personagem reencarnado muito antigo E ela desejava acabar com todos os outros participantes que foram reencarnados Como por exemplo o Hajime e o Ryu Porém como isso é muito difícil, como tem muitos reencarnados Ela desejava ao menos acabar com um único reencarnado Que seria o Anjo Caído Esse Anjo Caído a gente descobre ser o Sukuna Com isso a gente tem duas informações nessa frase A primeira é que a Anja esperava que o Ryomen Sukuna participasse do Jogo do Abate Essa informação ela é reconfirmada em duas outras ocasiões A outra é que o Hajime também estava procurando o Ryomen Sukuna Então ele sabia que o Sukuna deveria jogar o Jogo do Abate Porque provavelmente ele fez um pacto com o Kenjaku Assim como todos os outros fizeram Portanto o Sukuna era obrigado a participar desse Jogo do Abate A segunda vez que essa informação foi confirmada Foi logo no começo do Jogo do Abate Quando o Kogane acabou aparecendo pro Itadori O Itadori não fez acordo nenhum com o Kenjaku Então ele não deveria aparecer naquela oportunidade Antes do Itadori entrar dentro do Jogo do Abate Sendo assim, aquele Kogane que acabou aparecendo Pertence ao Sukuna Confirmando novamente que o Ryomen Sukuna Acabou fazendo um acordo com o Kenjaku E ele era obrigado a participar do Jogo do Abate Isso por exemplo é uma informação muito valiosa Porque já explica como ele acabou se transformando Em objetos amaldiçoados E aqui começa já fatos misturados um pouco com teoria A gente sabe até o momento que o Kenjaku acabou fazendo acordos Com vários Shamanos ao longo desses mil anos E esse acordo consistia em transformar essa pessoa Em um objeto amaldiçoado Fazendo com que ela fosse reencarnada no futuro E em troca essa pessoa deveria participar do Jogo do Abate Foi o que todos eles fizeram E agora a gente também sabe que o Sukuna fez isso E juntando essa informação com a informação também que a gente já tem Que o Kenjaku é a mãe do Itadori Aí começam a se ligar aqui os pontos Porque o Itadori talvez tenha sido criado para suportar o poder do Sukuna Não a resistir a consciência do Sukuna Mas sim a resistir ao seu poder Porque o Sukuna tem um poder tão grande Que um corpo humano normalmente vai acabar morrendo Caso acabe ingerindo o dedo do Sukuna Então o Kenjaku talvez tenha criado o Itadori Justamente para suportar esse poder E talvez esse experimento tenha acabado dando um pouco errado E o Itadori tenha conseguido até mesmo Suprimir a consciência do Sukuna Mas que o Kenjaku seria obrigado a invocar o Sukuna nesse Jogo do Abate Ele seria por causa do contrato que ele acabou fazendo Isso novamente era parte do pacto que o Kenjaku fez Ele tinha que invocar essa pessoa no momento do Jogo do Abate Então o Sukuna tinha que surgir no Jogo do Abate E por isso o Itadori tenha surgido Mas isso é só uma teoria Porém isso ainda não explica como que o Sukuna acabou se transformando em uma maldição Provavelmente para as pessoas se transformarem em um objeto amaldiçoado Deve ter um ritual ali para transformar essas pessoas em primeiro maldição E depois em um objeto amaldiçoado Mas ao que tudo indica, pela que a gente entendeu nessa história O Sukuna já era uma maldição no momento em que se transformou em um objeto amaldiçoado Talvez o Sukuna tenha alcançado essa forma por querer aumentar o seu poder E aqui essa teoria acaba sendo sustentada pela frase que ele acabou soltando No momento em que ele viu o potencial do Iyuta O Sukuna acabou falando que somente as pessoas que desprezam as outras E que tem um ego realmente muito forte Que eles acabam evoluindo e se transformando em um desastre natural Acontece que é mais ou menos isso o que é necessário Para que uma pessoa se transforme em uma maldição vingativa Eram exatamente esses componentes que o Naoya tinha E que fizeram que ele se transformasse em uma maldição O que aumentou em muito o nível de poder do Naoya Talvez essas frases aí do Sukuna tenham sido uma dica Do que ele mesmo fez para acabar se transformando em uma maldição E acabar aumentando o seu próprio nível de poder Portanto a teoria é mais ou menos que o próprio Sukuna Querendo aumentar ainda mais o seu nível de poder Tenha se transformado por vontade própria Numa maldição vingativa Ficando ainda mais poderoso Mas talvez o Sukuna não tenha ficado satisfeito E por isso tenha feito um pacto com o próprio Kenjaku E tendo em vista que a ideia do Kenjaku É criar um super xamã, um ser Nunca visto antes extremamente poderoso Isso pode ter sido um argumento que tenha convencido o Sukuna A se transformar em 20 dedos E participar desse experimento da criação do super xamã E lógico, isso daqui é uma teoria embasada em fatos Mas que o Sukuna fez um acordo com o Kenjaku Isso é quase que certo Afinal, eu acabei de mostrar provas Que fazem dessa afirmação quase que já concretizada E calma que ainda não acabou Porque essa foi somente a primeira conclusão Que a gente tirou daquela frase da Anja Que eu falei lá no começo do vídeo Porque tem a outra informação De que o Sukuna é um anjo caído E bom, essa pode ser uma frase solta Que a gente tem que teorizar ainda mais Porém, isso pode ser justamente a origem do Sukuna Porque tendo em vista também a ideologia da Anja Ela vem de um clã ou uma religião Muito certinha Em que acredita que as pessoas têm que fazer o bem E justamente por isso que ela quer eliminar os seres reencarnados Porque basicamente no momento em que você reencarna Você mata a pessoa que era dona daquele corpo E isso não é uma coisa legal Tendo em vista essa ideologia toda certinha Chamar o Sukuna de anjo caído Significa que talvez ele seja parte dessa religião Ou talvez desse clã E tenha acabado seguindo o caminho oposto Afinal, o Sukuna era canibal E era um desastre natural Então isso justificaria esse apelido de anjo caído Teorizando então de que o Sukuna Fazia parte inicialmente desse clã ou religião Em que as pessoas se chamavam de anjos E como o Sukuna acabou se rebelando E fazendo justamente o oposto do que era pregado Ele acabou ganhando esse apelido de anjo caído Mas lógico, tudo isso é teoria Seguindo essa informação que a Anja acabou soltando Sendo assim, meus amigos A teoria é de que o Sukuna Era um ser realmente egoísta E que desejava o máximo de poder Com isso, ele acabou se transformando Em uma maldição vingativa Para conseguir mais poder ainda Porém, não ficou satisfeito E decidiu entrar nesse jogo do abate Para se transformar nesse super xamã E talvez isso tenha até mesmo Alguma coisa a ver com o Megumi Talvez o plano dele com o Megumi Tenha a ver dele conseguir ainda mais poder E talvez seja essa forma Que o Jeje Kutami esteja nos contando A história do Sukuna Soltando pequenas informações que a gente pode juntar E começar a entender esse ser que é tão intrigante Que é o Rei das Maldições E bom galera, espero que tenham gostado E curtido esse vídeo sobre o passado do Sukuna História do Sukuna Realmente ele está soltando pequenas informações Que a gente pode ir juntando as peças E acabar formando esse passado E eu estou super ansioso Para acabar confirmando toda essa teoria Que a gente está bolando Que aos poucos vem tomando forma E vem mostrando que o Sukuna Era realmente alguém muito interessante Da gente ficar sabendo sobre a sua história E se você concorda com essa história Clique aqui se esse vídeo foi informativo Se você curtiu Se inscreva nesse canal E também veja o meu outro vídeo Que é um excelente vídeo Beleza? Mas eu vou ficando por aqui E nós nos vemos No próximo conteúdo Até mais